ó, dois, quatro, seis, sete, não vó, ó, às vezes, ó mãe, às vezes, olha isso pessoal, ó, presta atenção, ó, presta atenção, escuta eu uma vez na vida, é pro seu bem, durante sete dias, pro seu bem mesmo, pro seu bem de coração, se você falar assim, cara, eu não tô conseguindo tomar café, quero tomar um gole de café, eu venho aqui e pingo uma gotinha de estévia pra você, uma, apenas, uma gota de estévia, eu venho aqui e faço isso, se você... Você acha que eu não sei pingar uma gotinha? Não, não, não vó, a gente ainda não dá pra deixar na sua mão, a gente precisa ter que você faça sete dias de experiência.